Tenho que conseguir a melhor fruit aqui no Roblox pra mim poder começar aqui com um grande estilo e muito forte também. Aqui eu começo com 500 gemas, eu já gastei 300 e tenho aqui 200. E o que eu vou fazer? Deixa eu ver qual foi a fruit que eu consegui ganhar, porque eu não sei. Será que tem como ver qual que eu consegui? Ué, eu consegui algumas outras também, mas não tá aparecendo. Deve ir pra algum outro lugar. Ah, eu tenho que descobrir isso daí. Ah, e tem um outro não, tem um novo código secreto aqui pra vocês. E cada vez aqui eu consigo girar por 50 gemas ou 80. Velocidade rápida, isso daqui é mais rápido? Deixa eu ver como é que é. É, não muda muito, deixa eu ver aqui agora. É, muda um pouquinho, né? Mas tudo bem. E é o seguinte galera, deixa o like e se inscreve aí no canal, tá bom? E ativa também o sininho de notificação pra vocês não perderem. Nenhum vídeo. É, agora eu vou ter que colocar um código aqui. Tem alguns códigos secretos, vamos ver o que a gente consegue ganhar com esses códigos, tá bom? Tem um código secreto aqui galera, que é esse daqui ó. Calma. Tem que ser do mesmo jeito aqui, porque senão não funciona, tá bom? E comenta aí, qual fruit vocês têm aqui galera? Comenta aí, tá bom? Ó, funcionou. Que isso? Consegui mil. Não. Agora tem que vir uma lendária. Quer dizer, mítica. Raro. Olha, já começou aqui. E galera, tem mais códigos que eu vou estar mostrando aí pra vocês também, tá bom? Só vamos ver aqui se eu consigo uma fruit lendária. Na verdade eu não sei se é lendária que fala, é pelo menos 0.06%. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, eu vou ter que gastar um pouquinho de Robux também, porque eu tenho certeza que isso daí vai estar me ajudando, né? Deixa eu ver. Ainda tem bastante ali ó, 670. Eu acho épico, consegui. Mas é 0.97%. Eu quero 0.0%, entendeu? Que vai ser muito, muito boa. Aí quando vem uma que é boa, aparece isso daqui, se realmente eu quero trocar, entendeu? Aí eu venho aqui ó, e continuamos. Comum. É. Não tá tão fácil, mas também não tá tão difícil isso daqui, eu acho, né? Sinceramente eu não sei. Deixa eu ver. E tem muitos códigos, e os códigos é muito bom, porque consegue ganhar muitas gemas. E é, por exemplo, aqui ó, eu preciso de 50 gemas pra conseguir abrir esse baú, tá vendo? Comum, novamente, não é possível isso. Será que tem como comprar alguma Game Pass que aumenta a chance de vir aqui? Sinceramente eu não sei. E comenta aí, qual que é a melhor fruit que tem aqui? Comenta aí qual que vocês acham que é. No começo que eu vou querer level, né? Aí eu não sei. Comenta aí se vocês sabem, muito boa. Deixa eu ver. Consigo mais 5. Aí eu vou mostrar um outro código aqui pra vocês também, tá bom? Que é os códigos secretos que tem aqui. Alguns códigos. Tem a chance de conseguir ganhar uma fruit. Entendeu? É muito bom os códigos. Realmente vai ajudar bastante vocês aí, ó. Em comum... Não. Consigo mais duas. Não, calma. Consigo abrir o baú. Mais uma vez, na verdade, agora. A última vez agora. Pronto. Mas tem mais códigos. Agora eu vou mostrar alguns códigos aqui pra vocês. E vou fazer o seguinte. Depois eu vou abrir o baú rápido. Eu vou gastar 80. Tá vendo? Mas tudo bem. Vamos ir pra mais um código. Porque os códigos é muito bom. Ajuda bastante quem tá começando aí. E até mesmo o pessoal que já está há muito tempo aqui, né? Ó. Esse daqui é o código. 400. Eu vou conseguir ganhar. Funcionou aqui em cima. Mostra. 400. Tá vendo? Acho que foi 400. Não sei. Outro código. Deixa eu ver esse daqui. Eu não sei qual que é. Deixa eu ver. Desse jeito aqui, ó. Não. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ver. Tá errado. Ah, é. Eu ia falar. Tá errado ou não está funcionando. É que eu coloquei faltando ali algumas coisas. Pronto. É desse jeito aqui agora. Funcionou também. Muito bom. Esse daqui eu acho que eu já coloquei aqui. Deixa eu ver. Não, ainda não. Olha o tanto que eu já tenho. Mil. Nada mais, nada menos que mil gemas. É o que eu tenho aqui. Esse daqui. Vamos colocar todos esses códigos e vamos ver o que eu vou conseguir ganhar. Deixa eu ver esse daqui. Tem alguns códigos que eu consigo... Esse daqui funcionou, mas eu utilizei duas vezes. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso daí. Esse daqui... Calma. É, eu não sei se funcionou agora ou não. Acho que funcionou e eu utilizei ele duas vezes. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz isso daqui, ó. É, foi isso daqui mesmo que eu fiz. Dois mil! Que isso! Uou! Muito bom, galera. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Esses códigos é muito bom. Muito bom mesmo. Vocês estão vendo aí. Realmente é muito bom. Então, utilizem os códigos que chegou aqui. Porque está ajudando bastante o pessoal que tá começando aí. Até mesmo quem já está há um tempo. Ah, esse daqui não tá funcionando. Deixa eu ver se eu coloquei certo. É, não tá funcionando mesmo. Deixa eu ver esse daqui. Se vai funcionar... Tem que funcionar esse daqui. Ah, não tá funcionando também. Será que nenhum mais vai estar funcionando? E os códigos é aquilo. Tem chance de vir uma... Como é que fala? Uma fruit. E também tem chance de vir... As gemas, entendeu? Nem sei qual que foi o último que eu coloquei aqui. Agora eu nem sei. É, tudo bem. Acho que foi... Depois eu vejo ali. Mas acho que tá certo aqui, galera. Calma aí que foi errado aqui. Não, tava certo. Olha isso. Eu tenho 3.850. Que que é isso? Deixa eu ver se é esse daqui também. Não tá indo. Aqui um outro código que não tá funcionando tão bem. Não acredito. Mas mesmo assim, galera. Os melhores códigos aqui, hein. O que que foi isso daqui? O que que foi isso daqui? Com esses códigos dá pra conseguir muita... É, eu acho que os códigos não estavam funcionando mais. Quer dizer, não estavam funcionando não. Esse daqui já... Eu não sei se é porque eu já utilizei ou não agora. É, não funcionou alguns códigos. Mas tudo bem. Agora é o seguinte. Vamos ver se eu consigo uma lendária aqui. Ou mítica. Não sei. Vamos ver aqui, ó. Que aqui é mais rápido. Ou eu vou aqui mesmo, bem de boas. Não muda muito, né? O que que vocês acham? Eu não sei se realmente muda alguma coisa ou não. Mas esses códigos é muito bom. E é aquilo. O código, por exemplo. Esses códigos que vocês viram. Pode ser que vocês colocam um código ali e vocês ganhem 2 milhões aqui. Tá vendo? De gemas. Pode ser que isso daí aconteça. É um código meio que... Aleatório o tanto que pode vir, entendeu? Pode ser que venha uma fruit. Mítica. Deixa eu ver. Eu queria só uma mítica. De 0,0%. Não, não 0,0. É 0,05%. Eu acho que é a melhor que tem. Ou 3%. Não sei. Vamos ver. Nem sei se eu vou conseguir gastar tudo que eu tenho aqui. Porque eu tenho bastante. 3 mil. Deixa eu ver um pouquinho aqui, ó. Aqui é um pouquinho mais caro. Mas é mais rápido, né? Tá vendo? A gente já consegue ver na hora qual que a gente vai conseguir ganhar. Eu tô conseguindo apenas comum. Olha isso. 3 vezes a mesma comum. Comum também. Comum. Não é possível. Vai vir outra comum, né? Comum. Outra comum? Comum. Que isso? Não. É brincadeira isso daqui. Não. Parece que ali só vem comum. Deixa eu ver aqui, ó. Em 50. Eu acho que é mais de boas. Mais uma vez. Incomum. É raro. Não é mítico, né? Que eu quero. Mítico. Lendária também. Acho que é... Não sei se é bom. Épico. Na verdade... Tá aqui os nomes. Eu nem tô vendo. Aqui, ó. Eu quero conseguir essas daqui, ó. De 0.0%. 0.0. Que é essas daqui, ó. A partir dessas daqui, ó. Zero... Não. Nossa, é só essas duas? Que isso? 0.15. Já está bom. 0.12. Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver qual que eu vou conseguir ganhar. Esses códigos realmente é muito bom. Estão me ajudando bastante. Eu quero mesmo uma Dragon ou Dog. Tem a chance de vir Dragon ou Dog com esses códigos, tá bom? Os códigos secretos podem vir coisas aleatórias. Na minha outra conta aqui do Roblox eu consegui uma Dog. Com o código. Pode vir Dragon também, tá bom? Mas, galera. Queria mesmo era mostrar pra vocês os códigos depois. Qualquer coisa aqui eu vou gastar um pouquinho mais de Robux aqui. Pra conseguir mostrar pra vocês eu conseguindo ganhar uma Mítica ou Lendária. Que deve ser muito boa. Na verdade, realmente é muito bom, né? As mais difíceis que tem pra conseguir ganhar.